O Senhor seja convosco, ele está no meio de nós. A proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo uma vez, glória a Vosso Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesaré de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos, quem diz os homens ser o filho do homem? Eles responderam, alguns dizem João Batista, outros que Elias, outros ainda que Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhe perguntou, e Vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu. Tu és o Messias, o filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse, Feliz eu estou, Simão, filho de Jonas. Porque eu não apoio o ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai é que estás no céu. Por isso eu te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te daria salvo, seu reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra, será ligado nos céus. Tudo o que tu nos ligares na terra, será desligado nos céus. Palavra da salvação, Palavra do Senhor. E as palavras do Santo Evangelho, Deus torne as nossas vidas. Caríssimos jovens, irmãos e irmãs em Jesus Cristo, na colenidade que nós celebramos hoje, São Pedro e São Paulo, essas duas colunas fundamentais da nossa igreja, pelo exemplo, pelo testemunho de vida, e pela corresponsabilidade, e dar continuidade à missão de evangelizar, indo além fronteiras, para propagar o reino de Deus. Na primeira leitura dos atos dos apóstolos, nós vemos que todos aqueles que aderiram ao chamado de Deus, o convite de Deus, para se colocar à disposição da evangelização, querem ter seguido os calunhados, muitas vezes daria a sua própria vida. É como hoje nós vemos, onde tem pessoas que se comprometem com a Palavra de Deus, que reivindicam o direito de igualdade, o direito de justiça, o direito de vida, são perseguidos e são calunhados. Nessa época, quando os discípulos falavam o nome de Jesus, anunciavam aquele que veio e quis se fazer presente, e quis ser solidário no meio da humanidade, e vêm para salvar o homem do pecado. E todas as autoridades tinham medo de Jesus. Jesus era uma ameaça para ele, como os apóstolos também, que levaram sua consciência para a comunidade, para as comunidades africais. E a comunidade não pode cruzar o prazo, mas reivindicar o direito de igualdade, o direito de vida, como Jesus, ele disse, eu vi para que todos tenham vida, e vida em plenitude. É novo, por ocasião da festa, da Páscoa, ele mandou matar Tiago, irmão de João, e mandou prender muito daqueles que seguiam a Palavra de Deus. Que eram capaz de anunciar o Evangelho, de anunciar o Reino de Deus por onde passava. Inclusive, Pedro foi preso no cárcere. Colocado no ar do grupo de saudade de Páscoa, em suas para vigiar, e Pedro foi acorrentado. Enquanto que Pedro estava preso no cárcere, a comunidade reunida, rezava a Deus, suplicava a Deus em oração, pela libertação de Pedro. Heróis queria apresentar Pedro na festa da Páscoa. Era o projeto de Heróis para mostrar ao povo pela pela doação de Pedro, que anunciava a Palavra de Deus, mas ele queria penegrir a imagem de Pedro diante da comunidade. Mas a comunidade em oração está unida, suplicando a Deus. E Deus envia o seu anjo para libertar Pedro das mãos de Heróis. Como nós ouvimos, mais uma vez o anjo vai ao encontro, como foi ao encontro de Abraão, como foi ao encontro de Isabel, aliás, de Maria, como foi ao encontro agora de Isabel também, como foi ao encontro de Pedro para libertar das mãos, dos carrasos, das mãos daquele que oprimia e estragizava. E Deus liberta Pedro das mãos de Heróis. Traz-lhe ao seio da comunidade, Pedro reconhece a mão poderosa de Deus, esse Deus misericordioso que não abandona nenhum de nós, mas está senta à frente do irmão, daquele que se compromete com a palavra de Deus. Na segunda leitura, nós vimos quando Paulo insere a Timóteo, já bastante debilitado, já pensado na sua missão, o que Paulo diz a Timóteo. Mesmo diante de todas as turbulências encontradas, eu completei, eu combati o bocobato, completei a corrida, mas diante de todos os intensivos, diante tantas dificuldades, a minha fé eu guardei, eu permaneci na minha fé. Paulo já sabia muito bem que estava prestes a chegar no final da sua missão no meio das comunidades, pela delícia e também pela sincronidade que Paulo encontrava no seu corpo. E ele reconhecia a sua missão, mas é um ouro de muita fé e um ouro de muito compromisso para ter o projeto de Deus. Assim, nós somos chamados como cristãos, sermos homens comprometidos, homens fiéis no vivendo e testemunhar a presença do Deus encarnado no meio de nós. O Deus vive, como Jesus que deu efeito que chegou a se vaziar por amor a cada um de nós, como os apóstolos também, que se vaziaram e se colocaram em seu santo reino de Deus, para semear, para expandir essa boa notícia por onde eles foram passando, anunciando e propagando o reino de Deus. Mas Deus hoje fala para nós que Jesus perguntou os apóstolos, quem diz os homens que eu sou? E o discípulo disseram, algum diz que é João Batista, outro que é Elias, outro que é Jeremias ou algum dos profetas. e Jesus ele retorna a pergunta para os seus companheiros, os seus apóstolos e pergunta em vós quem dizem que eu sou? Pedro, aquele homem frágil, imitado, pecador, que chegou até negar Jesus, mas Jesus escolhe Pedro, Pedro, ele proclama Jesus, tu és o Messias, tu és o Filho de Deus vivo e Jesus disse por isso eu sou o Simão filho de Jonas porque não sou o homem ao mundo que revelou isso mas não sai que estás no céu tu és Pedro e sobre esta pedra é de de caminho a minha igreja Pedro recebeu a encubência de Jesus como pastor visível para dar continuidade e seguimento a ação transformadora de Jesus como pastor que ele recebeu todo o poder para ligar tudo que foi ligado na terra será ligado no céu tudo que ele teve derregado na terra também seria derregado na terra no céu e ele nos convida como cristão batizado sermos a salveira que mente a Deus que busca um encontro pessoal utilidade do Deus criador o Deus faz e nos convida a sermos homens de fé e homens comprometidos mesmo diante da sua violência que a vida viermos apresentar mas devemos confiar como Paulo lhe diz na carta de 1.3 capítulo 4 verso 13 que diz mesmo diante dos intensivos mesmo diante das dificuldades das barreiras que nós vamos encontrando no decorrer da nossa vida mas nós devemos confiar que Deus ele está presente como diz na carta 3 capítulo 3 versículo 6 ou capítulo 4 versículo 3 tudo posso naquele que me corta a luz naquele que me dá força naquele que me dá coragem que é Deus que está presente no meio de nós que nós meus irmãos também somos jovens que nós fazamos sermos verdadeiros cristãos homens de fé e homens comprometidos com a palavra de Deus que sejamos capaz de propagar esse reino esse Jesus que quis se fazer presente no meio de nós que se encarneia a nossa caminhada na nossa vida e nos convida a sermos homens livres e homens santos capaz de discernir o apoio que Deus faz para a palavra de nós que a palavra de Deus chegue nos nossos corações que nós sejamos verdadeiros discípulos da palavra que sejamos cristãos comprometidos com este reino de Deus que conhecimos os nossos raios que sejamos capaz de amar mais uns aos outros que sejamos capaz de acolher mais de reconhecer o irmão que é a imagem estimulante de Deus que nós respeitemos os outros no planeta para que nós sejamos como a primeira comunidade que se reuniram para rezar pela libertação de Deus que nós também recebemos pelas nossas famílias para que haja mudança para que haja conversão para que haja esse retorno para a palavra de Deus e eu busco a intimidade desse Deus criador desse Deus pai que nos convida a sermos cristãos conscientes da palavra de Deus capaz de seguir a boa o chamado de Deus faz a cada um de nós seguindo o projeto de Deus dando testemunho de fé e de compromisso para com o reino de Deus o reino encaminado na nossa vida louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Ese o reino encaminado é o reino encaminado a terra e a terra